Música Novos servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina participaram nesta segunda-feira de dois cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. O primeiro deles, sobre organização de gabinete parlamentar, ministrado pela servidora Maria Aparecida de Britos Mogaro. Depois, o diretor-geral adjunto da LESC, Diego Vieira de Souza, ministrou uma palestra sobre a estrutura organizacional e administrativa do Parlamento. É importante para essas pessoas que estão entrando que elas entendam como funciona cada órgão, cada diretoria, cada secretaria, cada coordenadoria da Assembleia para que os deputados que eles assessoram possam desempenhar o seu mandato da melhor forma possível, entregando um serviço de qualidade para o cidadão catarinense. A ideia do curso é voltada para a questão prática, já o que os outros gabinetes já têm feito, enfim, é buscar essa troca de experiências, troca de informações para ajudar então os parlamentares novos, os assessores novos, que muitas vezes acabam chegando na casa não conhecendo tudo o que é feito, não tendo a experiência de buscar já a resolução dos problemas que precisam ser resolvidos em gabinete. Durante a realização dos cursos, a coordenadora da Escola do Legislativo destacou a importância de uma formação técnica e também humanizada para os novos servidores da casa. Não só uma formação técnica, o que nós conversamos muito, porque a formação técnica, ela acaba sendo, claro, ela é fundamental, porque tem os sistemas, tem uma série de questões técnicas da casa que quem vem para cá não conhece. Mas a gente tem conhecimentos subliminares, a importância de atender quem chega aqui na Assembleia. Essa é uma casa política e nós temos que estar preparados para receber as pessoas, enxergando as pessoas que vêm aqui. Eu acho que essa é uma missão de quem é servidor público, é servir as pessoas.